Amor e muita emoção, uma trama que vai te deixar grudado na TV. Um taxista do Rio de Janeiro, acostumado sim a emoções, se surpreende com uma outra motorista que vinha no carro atrás. Depois dessa confusão de trânsito, do envolvimento desse casal, começa a trama. Olha aí o dono do táxi, Felipe Cunha vai viver Antônio Ramos em Topíssima. Um homem de origem humilde, morador do Morro do Vidigal e muito trabalhador. No caminho dele vai aparecer Sofia, cheia de personalidade. Ela fala e age sem pensar, ela faz mesmo, o que ela quer ela faz. A relação dos dois é uma relação bem tumultuada, porém divertidíssima. Sofia é herdeira da Universidade Alencar e é praticamente obrigada pela mãe a se casar no prazo de um ano. Forte e muito teimosa, será que ela pensa em cumprir o acordo? Minha personalidade já como Camila, já é mais acelerada, já é mais, impõe um pouco mais as coisas. Antônio já é uma pessoa um pouco mais tranquila, por isso que eu acho que pode dar bastante liga a esse casal. Silvia Pfeiffer também está no elenco e vai viver a mãe de Antônio, marinha mais zona, amorosa e com uma história de vida difícil. Está sendo uma grande satisfação fazer essa mulher tão despojada, ao contrário de todas as outras que eu já fiz em outras novelas. Eu até não estou pintando cabelo, estou deixando, porque ela não se cuida tanto, diríamos assim. E para contar tantas histórias, já deu para ver que Topíssima terá atores de peso e muito conhecidos pelo público, né? E além de todo o romance, Topíssima chega também com uma trama policial muito legal. Um dos personagens desse núcleo é ninguém menos que Cadu Moliterno, com uma carreira aí que completa já 50 anos, né, Cadu? O que esse personagem, o Dagoberto, tem de diferente, talvez, de algo que você já tenha feito? Olha, o Dagoberto, ele tem um espírito muito parecido comigo. É um espírito de garoto, que convive com a garotada. É legal conviver com eles, né? Garotos de muito talento, vocês vão ver. E nessa novela tem também Isabel Filardes, que é esse arraso de mulher, de atriz, né? Que vai com certeza brilhantar ainda mais, Topíssima, uma médica, Isabel vai viver, a doutora Vera, que tem um papel ali fundamental dentro da trama, né? É, a doutora Vera toma conta do hospital, diretora do hospital do Grupo Alencar, professora universitária também do grupo. Além de tomar conta, né, e de encaminhar os de residência, ela vai viver momentos de tensão, momentos assim... É portadora de notícias boas, vai ser portadora de notícias ruins. Um reitor corrupto será vivido por Floriano Peixoto. Eu faço o Paulo Roberto, que é o reitor da universidade, e tenho uma vida meio complicada entre as tarefas lá da universidade e a atividade ilícita dele, de tráfico de drogas, enfim. É um vilão da história. Samara Filipe será Thais e Juliana de Doni e Yasmin, duas mulheres que guardam mistérios. O que ela aguarda eu não posso dizer, só vai ser revelado ao longo da trama, bem mais pra frente, assim, sabe? Ela não é o que parece, eu gosto de definir ela assim, sabe? A Thais vai cair como uma bomba na vida do André, né, que é o Sidney Sampaio. Eu entro no meio da novela, super de paraquedas que eu tô vindo, pra casar um rebuliço. Essa mãe que foi embora, você não sabe os motivos, ela casou e foi pra Europa e agora ela resolve retornar. Eu sei que ela vai dar o que falar, assim, ainda não sei se ela é má, se ela é boa, eu tô nessa mistura, sabe? E vai ter comida que a gente gosta por lá também. Denise Delvecchio vai viver Dona Madalena, que cozinha um prato que os goianos amam. Vai ter muito esse prato na novela. Que prato é esse? Feijoada é o prato principal do restaurante da Marinha, que se chama Cantinho da Laje, que fica no Vidigal e que é frequentado pela população local, mas também por personalidades, artistas, gente que gosta da comida do restaurante e da vista do Vidigal. A autora Cristiane Friedman falou com o elenco por vídeo durante a coletiva ontem. A gente tem romance, a gente tem comédia, a gente tem suspense, ação, drama. Os diretores contaram como a cenografia e a produção de arte trazem ambientes que retratam muito bem a realidade da novela. Topíssima é contemporânea, com muitos efeitos especiais. A linguagem gráfica tem referências até de séries americanas. Cada vez que fala no celular tem aquelas carinhas, porque a galera de hoje está acostumada com isso. Você tem que trazer essa linguagem para eles, né? Então é muito gráfico, muito bonito, com muitas passagens, com desenhos, com animação, é muito bacana. É um folhetim, perfeito para quem gosta de uma boa novela. E tem humor também, por conta dele. O que é que vocês acham de Eri Johnson como um policial infiltrado e meio personal stylist também? Explica para o pessoal isso. Ai meu Deus, novela topíssima, novela muito gostosa. Então tem um policial, o Edevaldo, e ele se faz passar por Pierre, personal stylist da Sofia, a principal suspeita dele. Foi uma maneira que ele encontrou de chegar até ela e não podia chegar como policial porque ela não pode ser aquela investigada oficialmente. Então ele chega nela como um personal stylist, ele arruma as roupas dela, o cabelo, maquiagem, tudo. Eu ia te perguntar se estou bem vestida para a coletiva? Eu ia te falar que você está maravilhosa. Veio de Goiânia, não deu para segurar a barra, então eu voltei. Veio de Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Que coisa linda. Obrigada.